E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a Presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vai combater a ação de criminosos no programa Minha Casa Minha Vida, que já beneficiou 1 milhão e 600 mil famílias. A casa é das pessoas beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida e é obrigação de toda a sociedade brasileira respeitar esse direito e a propriedade que essas famílias têm sobre sua própria casa. O meu governo vai utilizar de todos os meios legais para impedir que criminosos roubem estes sonhos e essas propriedades. Por meio de parcerias com os estados, como eu disse, nós estamos colocando a Polícia Federal para apoiar as polícias estaduais e, assim, impedir e reprimir esses abusos, crimes e malfeitos. Gostaria de lembrar que todos os que participam do Minha Casa Minha Vida e recebem subsídio do governo federal na aquisição de sua casa própria, não podem vendê-la por 10 anos. Assim, toda compra feita desses proprietários originais, fictícia ou não, é ilegal. E nós, do governo federal, apoiaremos sempre o proprietário original para segurar o seu direito à moradia. Então, vamos lá.